Convenhamos que se você tá vendo esse vídeo, é porque você é bem viciado em fazer um modo carreira. Não se culpe, todos nós aqui somos, e a gente joga ou acompanha tantas carreiras que às vezes é natural acabar enjoando das histórias mais clichês e optar por uma mais alternativa e diferentona. Pensando nisso, decidimos trazer pra vocês uma sugestão de carreira que definir como alternativa chega a ser ofensa. Ela é completamente fora da casinha e extremamente charmosa. Envolve México, Loco Abreu, Guardiola, Maradona, Agüero... Calma, eu garanto que tudo vai fazer sentido. Pode apostar. Pode apostar mesmo, afinal, os nossos parceiraços da 1xBet estão dando 300 dólares pra quem quer começar a apostar agora. Basta acessar o link disponível na descrição ou no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e digitar o nosso código Táticas de Futebol. Depositando qualquer valor até 300 dólares pela primeira vez, eles vão dobrar o seu dinheiro pra você mandar ver nas apostas. Legal, né? Tão legal quanto a sugestão de carreira de hoje. Bom, você já ouviu falar no Dourados de Sinaloa, do México? Se a resposta foi não, tudo bem. Afinal, pouca gente conhece esse clube mesmo. O Dourados tá longe de figurar entre as principais equipes do país, mas meus amigos, os torcedores desse clube têm muita história pra contar. O Dourados de Sinaloa foi fundado em 2003, iniciando sua jornada na segunda divisão. Ganhou o título, subiu e em 2004 se tornou o mais jovem clube a disputar a primeira divisão do México, tendo ingressado na elite pela primeira vez apenas um ano após sua fundação. Mas isso não é nada perto do que veio depois. Em 2005, o clube contratou uma figura bastante conhecida e curiosa, Loco Abreu. E em 2006, um nome ainda mais impactante, Pepe Guardiola. Sim, meus amigos, Pepe Guardiola, o próprio, já em fim de carreira pra reforçar o meio campo. O espanhol chegou ao Dourados de Sinaloa após dois anos ganhando rios de dinheiro no Catar. O Guardiola não precisava ir ao México, já tinha ganho inúmeros títulos e muito dinheiro durante toda a carreira. Podia ter se aposentado, mas ao invés disso, atendeu o pedido do amigo Juan Manuel Lilo, que tinha acabado de assumir o cargo de treinador do clube, e foi se aventurar no México pra ser treinado por ele. Seu treinador em Sinaloa, segundo ele próprio, é uma de suas maiores inspirações e um dos seus maiores mestres ao lado do lendário Johan Cruyff. E o sentimento de gratidão é recíproco, pois Ruama já declarou que considera Pepe um filho, o irmão mais novo, um grande amigo. Essa amizade começou ainda nos anos 90, quando o Pepe era jogador do Barcelona e Ruama treinava o pequeno Oviedo. Era a segunda temporada dele como técnico em La Liga, porque na temporada anterior ele já tinha treinado outro clube pequeno, o Salamanca, que pelas mãos dele mesmo saiu da terceira divisão da Espanha e chegou até a primeirona. Fora de caso, o Barça enfrentou aquele Oviedo de Lilo, que era uma das sensações da Liga Espanhola, e venceu por 4x2. Mas o placar dizia muito pouco sobre o jogo em si, porque o time da casa realmente conseguiu equilibrar as coisas com o gigante da Cataluña. O Oviedo jogou o futebol que Lilo sempre quis que os seus times jogassem, criou chances, dificultou a vida do Barça e, ao final dos 90 minutos, a torcida deles aplaudiu de pé. E os torcedores do Oviedo aparentemente não eram os únicos que queriam aplaudir aquele time que Lilo comandava. Quando seu time estava entrando no vestiário após o jogo, o delegado do clube disse Pepe ainda nem tinha ido ao vestiário se trocar, estava suado, sujo, ainda de chuteiras. E Lilo então relembra Guardiola me cumprimentou, me elogiou muito, disse que meu time já tinha o surpreendido no campeonato anterior, quando enfrentei o Barça com o Salamanca, e que mais uma vez ele tinha gostado de como jogamos. Perguntou pra mim se a gente podia começar a manter contato, e foi aí que tudo começou. Cerca de uma década depois, Pepe foi treinado por Juama em Sinaloa. Na época, o Dourados sequer tinha vestiário no campo de treinamento, e a passagem de Pepe foi um verdadeiro fracasso, culminando com o rebaixamento do clube e a aposentadoria do Catalão como jogador. No entanto, essa passagem pelo México foi essencial pra carreira de Guardiola como treinador. Em várias entrevistas, Pepe comentou que nesse período em que atuou pelo Dourados, ficou horas e horas na casa de seu técnico Lilo, vendo vídeos e mais vídeos e conversando sobre futebol. Pepe anotava os detalhes dos dias de treinamento em um caderno, e extraiu muito do que, pouco tempo depois, aplicaria como treinador. A prioridade de sempre sair jogando desde a defesa, que era um aspecto do jogo muito alto no México já naquela época, principalmente por causa de tudo que Ricardo Lavolp vinha fazendo na seleção mexicana. A parceria inclusive perdura até hoje, pois assim que teve a oportunidade, Guardiola convidou o Ruama pra ser seu auxiliar na comissão técnica do Manchester City. Doze anos depois, em 2018, o Dourados voltou a ser manchete no mundo inteiro, após contratar nada mais nada menos do que Diego Armando Maradona pra ser o seu treinador. E surpreendentemente, Maradona fez um ótimo trabalho. Quando assumiu o time, o Dourados era a lanterna da segundona, e em poucos meses, Maradona alavancou de forma incrível o desempenho da equipe e a levou a duas finais consecutivas da segunda divisão. Infelizmente, o acesso não veio, Maradona, já com severos problemas de saúde, decidiu não permanecer e o Dourados ficou na segunda divisão. Essa história, inclusive, virou documentário da Netflix. Diante de todo esse contexto, o nome ideal que pensamos pra assumir o Dourados, aproveitando essa onda de ex-jogadores comprando clubes, é o de Kun Agüero, que recentemente e infelizmente precisou encerrar a carreira devido a problemas cardíacos. Agüero foi casado com a filha de Maradona e, desse relacionamento, tem um filho, Benjamin, que só é neto do eterno Camisa 10 da Argentina e afiliado de Messi. Só isso? Pouca pressão na família ou não? Bom, além disso, durante todos os seus últimos anos no City, Agüero foi treinado por Guardiola e seu assistente Lilo. Obrigado a pendurar se o Teras, o ex-atacante agora poderia conectar todas essas ligações que envolvem o Dourados, comprando o clube e dando o passo que nem Maradona nem Guardiola conseguiram. Levar o time ao caminho dos títulos. Pra isso, Agüero poderia investir dinheiro pra trazer jogadores mexicanos de destaque do futebol mundial, como Raul Jimenez, do Wolverhampton, Hector Herrera, do Atlético de Madrid, Carlos Vela, do Los Angeles FC, ou ainda Ticarito Hernandes, do Los Angeles Galaxy. Outra linha de contratação que você pode aplicar é ir em busca de jogadores mais veteranos, já em fim de carreira, que atuaram com o Agüero e, de repente, topariam um desafio alternativo. Nessa barca, dá pra citar Mário Balotelli, que atuou com o Agüero no City e, nos últimos anos, já tem tido passagens por clubes bem aleatórios, como o Demirsport, da Turquia. Jesus Navas, outro que jogou com o Argentino em Manchester e que, agora, com 36 anos, poderia rumar ao México. Raul Garcia, do Atlético de Bilbao. Sérgio Asenro, do Vila Real. Joel Robles, do Real Betts. Nolito, do Celta de Vigo. Franco Armani, do River Plate. Pensando em nomes mais ousados, dá pra citar ainda. Davi Silva, um dos grandes companheiros de Agüero no City e, já em fim de carreira na Real Sociedad. Gerard Piquet, que acabou de atuar com o Agüero do Barcelona. E um nome que tem muitas semelhanças com Guardiola pela posição, a vontade de se tornar técnico e tudo mais. Sérgio Busquets. Aproveitando esse gancho, o Busquets não só poderia reforçar o time, como daria pra você aposentá-lo ou recriá-lo como treinador. O espanhol já declarou abertamente que tem esse desejo de ser técnico assim que encerrar a carreira e que tem como grande inspiração o próprio Guardiola, que conhece o Dourados, e poderia ajudá-lo. Os dois sempre tiveram uma ótima relação, Guardiola foi quem lançou o Busquets ao time profissional do Barcelona e não é só isso, o transformou em um dos melhores meio-campistas do século. Em todo esse tempo, Busquets com certeza aprendeu muito e poderia aplicar tudo isso na prática, iniciando em um centro alternativo e com menos pressão do que na Europa. Outra alternativa é trazer de volta Juan Manuel Lilo, o técnico do Guardiola no Dourados, e que, como a gente disse, hoje é assistente de Pepe. Assim como Domenech saiu pro New York City, a Arteta foi pro Arsenal e outros assistentes do Espanhol decidiram traçar seu próprio caminho, Lilo, agora mais experiente e com dinheiro em caixa, poderia assumir o seu antigo time. E aí, o que você achou dessa sugestão alternativa? Difícil achar uma história mais charmosa que essa, hein? Quem vocês contratariam? Quem seria o treinador? Será que o Agüero conseguiria levar o time ao topo? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Um grande abraço! E aí E aí E aí